em março, pra mim ainda parece 2020 já estamos em março e pra quem não viu o programa de hoje vamos fazer um breve resumo do que rolou o último dia de Tira Temas e na próxima fase vamos começar com a fase de batalhas boa, boa, boa fase de batalhas à vista aí pessoal, pra você que tá chegando agora, pra você que é do futuro pra você que não conhece o canal Discoteca, nós estamos aqui todo domingo transmitindo o The Voice mais a partir das 2 horas da tarde então, no próximo domingo não perca a nossa transmissão ao vivo, e pra você que não conhece e não assistiu comecemos o nosso resumo e pra você galera do chat, fica aí que depois nós vamos ver as mensagens aqui no Instagram, vai no nosso Instagram aqui que a gente escuta, manda mensagem de áudio lá o que você achou do programa conversa com a gente lá, manda uma imagem do almoço de domingão, alguma coisa que você queira mandar vai lá no nosso Instagram manda seu áudio, manda sua foto que a gente mostra aqui e conversa aqui, comenta o seu áudio beleza? Bora lá, Erso, pro resumão boa, resumão começamos o programa de domingo com a senhora Duda Ribeiro que cantou a música Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim e a Duda Ribeiro participa do programa através do programa do time da Ludmilla também tivemos a Marisa Mel que cantou a música Eu Sei De Cor e Sueli Rodrigues que cantou Canta Brasil que já foi lindamente interpretada por a nossa Gal Costa o The Voice Mais é muito característico pela escolha da música no caso aqui a Marisa Mel deu sorte porque a música da Duda também não foi muito boa e aí Duda e Marisa escolheram meio mal Sueli já escolheu certo Canta Brasil Não Tem Como Voltar Fora foi a primeira escolhida e aí depois a Duda Ribeiro cantando Ivete Sangalo acabou ripando e a Marisa tem que agradecer a Deus aí porque deu sorte se caísse em qualquer outro mundo a Marisa Mel seria ripada sem dúvida pelo canto em si analisando o canto eu teria escolhido a senhora Duda Ribeiro e Sueli Rodrigues eu achei até que fosse de repente essa a escolha da Ludmilla mas ela acabou optando pela Marisa Mel e pela Sueli Rodrigues bom, então temos aí um ensaio de uma patetada ensaio de patetada ensaio de patetada na segunda rodada tivemos o time do Daniel que trouxe o Cássio Tucundava que cantou a música Conversa de Botequim do saudoso Noel Rosa Eduardo Milã o nosso irmão Eduardo Milã cantou a música Força Estranha de Caetano Veloso e Vanderlei Santana cantou a batucada dos nossos tantãs do nosso eterno sereno que já foi lindamente interpretada pelo grupo fundo de quintal foi uma rodada difícil do time do Daniel só uma observação antes do time Ludmilla que a Ludmilla depois que depois que ela foi a primeira a apresentar depois ela sumiu do programa fez poucas intervenções eu nem reparei comecei a perceber que a falta dela no final e eu nem sei mas se ela não tivesse no palco se ela passou mal e retiraram e só cortaram na edição a gente não viu porque ela sumiu eu acho que ela tava fumando narguile tava fumando narguile eu acho eu não vi mais ela mesmo tô sacanagem não eu não vi mais ela mesmo você viu ela? você viu ela? não eu não vi eu não vi não eu não vi não e assim eu não fiquei observando se teve take aberto de câmera assim que ela tava lá tá ligado? existe um mundo mano que a Ludmilla fez o time dela e rapou fora e a gente nem percebeu exatamente não teve mais intervenção da Ludmilla não eu concordo contigo existe esse mundo então beleza Ludmilla existe esse mundo já era Ludmilla já era Ludmilla foi pra galera do narguile muito bem foi uma rodada difícil o chat queria ripar o Eduardo Milã o Arrentino o nosso irmão o nosso irmão cantando o Caetanito o Daniel já foi nele de primeiro ele tocou foi um jazeira uma big band bem legal não foi ruim não não foi uma rodada muito igual foi uma rodada muito mas muito igual mesmo muito parelha essa rodada e a última foram bem parelhas e aí o nosso amigo Daniel acabou optando pelo Eduardo Milã de primeira foi a primeira escolha do Daniel e em segundo lugar escolheu o Vanderlei Santana tirando assim o Cássio Tucundava do programa Cassião grande abraço meu amigo eu gostei da apresentação do Vanderlei mano achei um rolê legal assim e o Vanderlei ele tem uma uma malandrate principalmente nessa música que ele mostrou que eu gosto muito que é uma coisa que o Zeca Pagodinho também tem que é você ficar cantando sambas com as frases fora da cabeça sabe eu acho muito legal isso ele fez muito aí parece que a música fica meio meio sem ritmo definido parece que a música que é cantada fica meio falada eu gosto muito dessa malandragem gostei muito eu também isso é experiência né isso é experiência corrigindo aqui pessoal rapidamente o Eduardo Milã ele não é argentino ele é uruguai uruguai é verdade cara o uruguai é um rolê é um rolê inexplicável né mano que é tipo assim é uma treta do Brasil com a Argentina que aí assim é uma guerra que ninguém vence o pessoal tá no meio lá falando assim na moral quer saber eu vou acabar com essa guerra agora aqui eu vou fundar um outro país vou fundar o Uruguai pronto como é que dois países entram em guerra por causa de um território e aquela galera naquele território cansa disso e fala assim na moral é só por Deus cara vamos fazer o Uruguai eu acho que eles estavam certos eu concordo com eles eu seria o Uruguai se eu estivesse vivendo nessa época eu seria o Uruguai ai meu Deus outra curiosidade legal do Uruguai é que o Uruguai é muito pequeno e eles formam muitas seleções boas tem pouca gente ali no Uruguai pra formar tanta seleção boa tem é uma população muito pequena eles são tricampeões mundiais depois eles tiveram uma baixa muito grande eles são tri não é bi não são bi bi é verdade são bi é igual a Argentina 38 e 50 isso exatamente bora bora então vai vai bora 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 na terceira rodada tivemos o time do Mumuzinho que trouxe a Iracema Monteiro cantou I'm More I Love You Leila Maria Leila Maria grande Leila Maria cantou Ladeira da Preguiça e a Tereza Cristina cantou Malandro Malandro eu ando querendo falar com você God God malandro muito muito bom Tereza Cristina pra mim é a campeã desse The Voice viu assim a Tereza Cristina a Tereza Cristina não desculpa a Leila Maria a Leila Maria pra mim é a campeã desse The Voice ela só vai perder esse título se enrolar uma patetada master ou se mano pegar um dia que ela estiver no mal dia mesmo cantoras as vezes tem disso pegar ela o que eu acho muito difícil pela experiência que ela tem pela bagagem que ela tem a Leila Maria também desde a primeira apresentação eu falei rapaz o que que é isso o que que é isso que descoberta maravilhosa foi a Leila Maria pra nós pra mim foi fantástico eu escuto os álbuns dela no Spotify agora da Leila Maria inclusive a gente pode até trazer aqui um álbum da Leila Maria na nossa disco live viu Tami vale muito a pena se não só podemos não devemos exatamente e aí o Mumuzinho acabou fazendo as escolhas melhores dando um susto na gente porque ele escolheu primeiro a Tereza Cristina ele fez ele fez eu acho que ele fez eu acho que ele fez e depois ele escolheu a Leila Maria ele escolheu a Tereza Cristina primeiro deixou a gente aqui ele me deixou com vontade de desligar o computador desligar tudo dar tchau pra você pro pessoal do chat e ir embora e caminhar pra não ficar com tanta raiva mas aí ele se redimiu e trouxe a Leila Maria deixando o grupo dele mais forte aí com certeza boa então infelizmente nessa rodada aí ripou a senhorita Irassema Monteiro um beijo dona Irassema deu uma vacilada na música também né na música na música também achei também achei boa talvez ela competisse com a Tereza Cristina é quarta rodada a time da Cláudia Leite trouxe o resenha o senhor resenha Daniel Gomes cantou a música Os Amantes a Vera do Canto e Melo que pra mim é a segunda voz desse The Voice Mais cantou o Carinhoso e a Cláudia a grande Cláudia cantou Don't Cry For Me Argentina o Tamir achou que tava é iria ocorrer aí uma patetada da Cláudia mas não ela acabou surpreendendo e cantando muito bem a música Don't Cry For Me Argentina a música que ela já interpretou nos musicais God gostei foi o hippie mais difícil a escolha mais difícil ainda eu se eu fosse jurado tivesse uma roleta aí eu ia meter um giro aí quem caiu caiu o Unidunite Salamemingue e no Unidunite Salamemingue da Cláudia ela ripou o Daniel Gomes o senhor 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 resenha cantou muito bem a música Os Amantes foi uma grande apresentação né a Vera do Cantimelo a Cláudia já foi totalmente coerente na minha opinião escolhendo ela primeiro pra mim ela é a segunda voz aí do The Voice mais atrás da Leila Maria né e cara nesse como você falou nessa rodada não tinha muito o que fazer era meio que roleta aí tirando a Vera eu acho que a Vera eu escolheria de olho fechado e depois seria Uniduna inteiro bom então é isso galera do futuro tamo junto todo domingo nós estamos aí fazendo o The Voice galera do chat fica aí que nós vamos trocar uma ideia ainda quero ver as mensagens de vocês lá no Instagram trocar uma ideia tem bastante mensagem aqui e galera do futuro se inscreva no canal ative o sininho que toda semana tem live aí e todo domingo tem The Voice tamo junto o The Voice e o Grammy latino o Grammy latino boa boa pra galera do futuro então já deixa o seu comentário aqui e nos diga o que vocês estão achando do The Voice mais beleza tamo junto ô Eroson vai ler nos comentários aí enquanto eu vou